Já são mais de 40 dias dedicando esforços e investimentos na preparação da nossa rede municipal de saúde em amparo às pessoas, principalmente as de maior vulnerabilidade à Covid-19. Estamos com 93 leitos clínicos e de UTI. E já estamos trabalhando para implantar mais 120 leitos clínicos na rede municipal. Também preparamos uma ala exclusiva em hospital municipal para atender crianças com a doença. E a partir desta segunda-feira, 12 unidades básicas de São Luís também começaram a atender exclusivamente pacientes com síndromes gripais e respiratórias leves. Garantimos EPIs e outros itens de proteção aos profissionais de saúde da nossa rede. E estamos destinando mais uma ambulância de suporte avançado para reforçar o atendimento do SAMU. Essas são algumas medidas novas que adotamos. Seguimos trabalhando sem medir esforços e peço mais uma vez que nos ajudem, cuidando de si, da sua família e dos outros.